Diante dos desafios vistos até aqui, a participação do poder público é fundamental na formulação de políticas que possam garantir e fortalecer a presença de mais mulheres nas diretorias, das empresas e na própria política. Carla, a gente já falou um pouquinho nos outros blocos, mas agora eu queria focar nessa questão da política pública, e principalmente da participação da mulher na política. Nessas eleições de 2022, a gente já viu a entrada de duas leis importantes, uma sobre a violência política, então punindo questões que possam diminuir e principalmente criar constrangimentos para a participação das mulheres na política, e a outra que é a questão da cota partidária e do fundo partidário, que significa que para além dos 30% de mulheres como candidatas, elas também são as receptoras do fundo partidário e então tem a questão do investimento nas suas campanhas. Há vários movimentos tentando puxar essa questão da representação da mulher na política. Para você, quais são as principais barreiras e de que forma a gente pode também, pelo Conselho das Mulheres da Firmes, já estimular que essa representação aconteça, seja mais fortalecida nas próximas eleições e também na agenda política do país? Como você falou, já existem diversas ações nesse sentido para que a gente tenha mais mulheres na política. Essas duas leis aí, da não violência e do fundo partidário, elas são importantíssimas, mas eu não acredito que elas, nesse momento, vão ser totalmente cumpridas, então é muito importante que essas mulheres denunciem quando não for cumprido, quando elas sofrem qualquer tipo de violência política, de assédio, de chantagem, de pressão, que a gente viu nas últimas eleições muitas mulheres fazendo esse tipo de denúncia. Então, acho que é muito importante que haja isso, que essas mulheres que efetivamente já se estimularam a entrar na política de cabeça, que elas consigam relatar para todo mundo todas as dificuldades que elas enfrentarem, que a gente também tenha meios para que essas denúncias sejam feitas, porque muitas vezes elas querem até denunciar e não tem como. A gente sabe que sofre uma pressão absurda e acaba isso não vindo à tona. Acho que só assim para mudar. Acho que muito do que mudou agora já é consequência das denúncias das mulheres das eleições anteriores. Então, assim, mais uma vez eu vou ser repetitiva, mas a gente sabe que o meio político ficou um pouco pejorativo. Quem está participando ali, ah, eu não quero. Eu vejo muito isso assim, pessoas que têm total vocação, que nasceram vocacionadas para a política, que gostam e que sentem prazer e não querem se envolver, não querem ocupar aquele local, porque elas encaram aquilo de uma forma pejorativa. Não, é política pública, eu não quero. Então, acho que... Como é que a Firjan pode participar disso? Acho que a gente pode desconstruir essa carga negativa em cima dos cargos públicos para que a gente possa atrair mulheres que têm essa vocação, que têm essa missão e que muitas vezes não sabem nem o caminho. Essa é a verdade, entendeu, Geisa? Como é que eu faço para chegar ali se eu não faço parte de um curral político, de uma panela política, se eu não estou no meio? Eu sou uma pessoa capacitada, eu até estudei, eu me graduei, eu me pós-graduei em ciências políticas, mas nem sabe como chegar naquilo. Então, acho que mostrar o caminho, fazer parcerias com entidades de capacitação, vou dar o exemplo aqui, CLP, que eu sou apaixonada, entendeu? Fazer parcerias com esses tipos de entidades para que a gente possa levar essa capacitação para essa mulher que quer atingir, que quer participar da política pública é uma forma muito eficaz de você trazer toda uma geração jovem que tem vontade e que não sabe exatamente como entra ali. Outro dia foi muito engraçado. Meu filho falou para mim, mãe, eu quero ser político, o que é que eu faço? Eu falei, meu Deus do céu, logo eu fiz assim. Aí depois eu falei, não, 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 vou mudar. Pode sim, meu filho, eu vou te mostrar os caminhos. Olha, estuda isso, leia aquilo, porque acontece isso, né? Às vezes os próprios pais vão desencorajando essa nova geração a fazer parte da política. E tudo o que a gente precisa, né? Renovação na política e mais mulheres. Tem um ponto importante aí, né? A gente está numa casa legislativa, então sempre vale a pena ressaltar. A participação das mulheres nas agendas, nas comissões, gera também um movimento diferente, gera também a abertura para outros grupos que eventualmente não viriam se elas não estivessem ali, se não fossem elas, as grandes puxadoras disso. Então é um ponto interessante também, né? De pautar essas mulheres que já estão na política para o que precisa ser feito. Sim, sim, senão a gente vai continuar tendo os homens fazendo políticas públicas, tentando... Nem, às vezes, eles estão super bem-intencionados, mas a lei é feita de forma... Não conforme com as necessidades desse público aí, que é mais de 50% da população. E falando especificamente, já de políticas públicas que podem ser feitas para empurrar essa agenda também nas empresas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre incentivos que podem acontecer, ou leis que poderiam ser propostas pelo Legislativo para que a gente possa levar menos tempo para fazer com que a gente consiga ver essa realidade mudar. É, eu sou totalmente a favor de metas, né? No começo, para a gente sair do zero, a gente precisa de meta. Então acho que a gente pode sim ter políticas que obriguem, não gosto de falar essa palavra, mas que tenham metas para os seus conselhos de administração, por exemplo. E na outra parte, na parte de incentivos, a gente pode buscar uma série de incentivos fiscais e tributários. Alguns já existem, mas às vezes as empresas nem sabem, as instituições não sabem. Por exemplo, para você capacitar e empregar mulheres em situação de violência doméstica, né? Porque a gente já viu que essas mulheres, elas precisam da independência... Muitas delas precisam da independência financeira para saírem daquela situação. Então a gente pode pegar e oferecer para as empresas, né? Algum tipo de incentivo fiscal e tributário para capacitar e empregar essas mulheres. Então eu acho que metas, incentivos e políticas públicas é um bom pacotão para a gente acelerar essa agenda. Como pode ser feito esse trabalho de influência do conselho junto aos tomadores de decisão e a quem faz essa política pública? A Firjan já tem uma grande interrupção, né? Na Alerj. A gente já até começou algumas conversas sobre isso. Então eu acho que é entender o que pode ser feito junto à Alerj, o que é viável, o que é possível dentro da necessidade urgente que a gente tem para acelerar essa pauta. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre os próximos passos, né? Já teve uma primeira reunião de planejamento. Qual foi a sua impressão sobre esse primeiro start? E quais são os próximos passos do conselho? A nossa reunião foi um espetáculo, né? Nós fomos super eficientes e competentes no tempo, não passamos o tempo, não estouramos, conseguimos cumprir todas as etapas. Então a gente já começou uma... Etapas importantes que a gente identificar a rede que já está ali presente, né? A rede que está ali presente, que possui participação em outras redes para que a gente possa priorizar as ações. A gente já tem uma infinidade de ações aí que a gente já viu que podem ser... Que são necessárias, que já estão dentro... Já estão totalmente alinhadas com a pauta do conselho, com esses pilares que eu coloquei no começo. Agora a gente vai... O próximo passo é a gente priorizar isso de acordo com até uma questão de custo-benefício, aquilo que nos custa menos e tem um benefício grande para a gente priorizar e já ter entregas. Eu acho que é muito importante para o conselho a gente ter entregas efetivas e imediatas para que a gente ganhe corpo, para que a gente ganhe credibilidade, para que a gente ganhe apoio das outras redes. Então agora a nossa próxima etapa já é definir esses projetos como os responsáveis pelos projetos. Esse é o próximo passo e a minha expectativa, Geisa, é que eu sei que a gente já está em final de agosto, basicamente, né? Ou seja, o ano acabou. Mas que a gente ainda tenha muita novidade, muita coisa boa para entregar ainda esse ano. Tem um ponto muito importante, né, Carla? Que é quando a gente começa... Dizem, né? Já os sábios gregos já diziam que a parte mais difícil é dar o primeiro passo. Então, com o primeiro passo, a gente já tem 50% do movimento e a possibilidade de manter essa roda girando. Então, acho que a aceleração, ela é possível pela quantidade já identificada, né? De potência que existe no Conselho e no que pode ser feito. Eu desejo toda sorte, tenho o prazer de estar participando dessa empreitada e de poder também colaborar, trazendo aqui para a Assembleia Legislativa dentro das discussões do fórum, mas também criando também esses espaços de discussão com vocês para poder justamente contribuir no que a gente pode sugerir, né? De mudança para a sociedade. Então, é um movimento muito interessante, mas mais do que isso, do que um movimento, é um foco na ação que gera transformação, né? Gera essa possibilidade de aceleração. Então, parabéns aí pela sua missão e sorte, e basicamente, assim, que a gente possa voltar aqui para contar mais sobre as grandes conquistas que esse Conselho vai fazer aí na casa. Geisa, eu que agradeço, assim, ter o privilégio de ter você no Conselho, né? É um luxo para a gente ter você no Conselho. Além de você, Geisa, com tudo que você já faz nessa pauta de mulheres aí, mas encurtar esse caminho com a Alerj, que é tão importante para a gente para realizar muita coisa. E, como você falou, meu desejo é que na próxima a gente já esteja aqui cheio de entregas, cheio de cases de sucesso para contar, cheio de felicidade com aquele nosso coração, assim, sabe? Super aquecido e expandido, porque a gente conseguiu fazer alguma diferença no nosso entorno. Eu acho que é isso que a gente quer. Obrigada, Carla, e obrigada a você que ficou aqui com a gente. Só lembrando que esse conteúdo também está disponível em formato de podcast. É só procurar pelo podcast quero discutir no meu estado na sua plataforma predileta. TV Alerj, o Canal do Povo. Até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri